Existe um lado negativo das nossas decisões. Existe uma armadilha por trás das nossas decisões. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou o Marcos Marques e a minha missão é ajudar empreendedores a acelerarem o crescimento dos seus negócios. Toda vez que a gente toma uma decisão, automaticamente a gente tem uma recompensa. A gente tem uma sensação de bem-estar. Porque a gente teve um insight, uma iluminação. E o nosso cérebro nos recompensa com isso. E a gente tem uma sensação de bem-estar. A gente tem uma projeção em relação ao futuro. E a gente acredita que aquilo vai dar certo. E isso gera um bem-estar quase que instantâneo. Concorda comigo? Quantas vezes você tomou aquela decisão ou teve aquela ideia, aquele insight e falou Uau! Agora tudo vai mudar. Quantas vezes você tomou uma decisão de começar a academia, de mudar alguns comportamentos, de parar algum hábito. E aí você tem aquela sensação de bem-estar. Mas na prática, nada muda. Nada acontece. Você continua com os mesmos comportamentos. E com os mesmos hábitos nocivos. Por que isso acontece? Justamente pelo lado negativo da tomada de decisão. Porque pra tomar uma decisão, a gente imagina um cenário no futuro. A gente cria uma expectativa em relação ao futuro. E acredita que com aquela decisão, aquele futuro vai acontecer. E biologicamente, o nosso corpo nos recompensa em relação a isso. E como a gente já tem um nível de recompensa, muitas vezes, isso não nos ajuda a entrar em ação. Pra poder, de fato, alcançar aquele futuro. E a partir daquele futuro idealizado, de uma determinada tomada de decisão, a partir disso somente, a gente ser recompensado. Então, o lado negativo da tomada de decisão, é que muitas vezes ela é uma armadilha. Porque a gente acredita que é na tomada de decisão que a transformação acontece. E não é. Os resultados no seu negócio, as transformações que você precisa ter como empreendedor, elas só vão, de fato, acontecer quando você entrar em ação. Então, por isso que eu sempre sugiro tomada de decisão, seguida de ação, insight mais ação, isso sim é transformação. Então, toda vez que você tomar uma decisão crítica pro seu negócio, uma decisão crítica pra sua vida, procura fazer alguma coisa, procura dar o primeiro passo, o mais rápido possível. Procura tomar ações que vão consolidar aquela decisão. Porque senão, você pode cair na armadilha da tomada de decisão. E essa decisão não se transformar em comportamentos práticos, em planos, e aí nada muda e os resultados não aparecem. Então, decisão tem que ser seguida de ação. Você concorda comigo? Deixa o seu comentário. Se esse conteúdo agregou valor pra você, curte, compartilha, engaja comigo. A minha missão é realmente contribuir com você, empreendedor. E quando você engaja comigo, você me dá um sinal de que eu tô fazendo isso, que eu tô gerando valor pra você. E aí a gente vai crescendo juntos. Continue me acompanhando e eu te vejo num próximo vídeo. E a dica pra que você possa se manter pleno desenvolvimento, sempre, e gastando nada com isso, é selecionar o conteúdo que você consome. E aí E aí E aí E aí